Você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, vem sem chegar meu momento Você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, vem sem chegar meu momento Você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, vem sem chegar meu momento Você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, vem sem chegar meu momento Você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, vem sem chegar meu momento Você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, vem sem chegar meu momento Você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, nem sei chegar o meu momento Você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, nem sei chegar o meu momento Você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, nem sei chegar o meu momento E aí